O pré-candidato a prefeito pelo Partido dos Trabalhadores, Humberto Henrique, participou na manhã deste domingo no plenário da Câmara Municipal de uma plenária com os pré-candidatos a vereador pela sigla, mas também de outros partidos que devem compor a provável coligação. Ele voltou a repetir que a missão de sua candidatura e de uma eventual eleição ao cargo é devolver Maringá aos Maringaenses. O Fatomaringá.com entrevistou o pré-candidato para entender qual é o teor da mensagem que ele pretende passar à população com essa frase. O lema em 2016 foi que Maringá precisava mudar de verdade e a mudança verdadeira a gente sempre falou que era a nossa proposta de governo. Quando a gente fala de devolver Maringá para os Maringaenses, é para que eles possam participar das discussões, principalmente na democratização do orçamento. Quando você democratiza o orçamento, você dá a opção para que as pessoas possam dizer aonde o dinheiro delas vai ser investido. Aquela parte de investimentos que é de 10% a 15% do orçamento, que nós temos a condição de poder escolher para onde vai ser gasto, onde vai ser aplicado, é isso que nós queremos fazer, que o Maringaense possa saber aquilo que é melhor para ele, se precisa de escola, de creche, enfim, aquilo que de fato, nas reuniões que nós vamos fazer, das assembleias de planejamento, que nós vamos fazer e estender para a cidade toda, ouvir aquilo que o Maringaense precisa para que ele possa ter uma vida mais digna, uma vida mais tranquila e dar dignidade para todas as nossas famílias. De acordo com o pré-candidato, 10% a 15% do orçamento da municipalidade não estão vinculados a obrigatoriedades e a população pode, através de sugestões, encontros e debates, estabelecer o que precisa ser feito para melhorar a qualidade de vida da própria comunidade. Me sinto muito preparado, eu sempre falo que eu tenho duas qualidades que me capacitam para que eu possa ser prefeito de Maringá, o meu conhecimento técnico, a minha qualificação profissional, de entender de orçamento, de entender de legislação e a minha qualificação que eu tenho também de ser uma pessoa cristã, que sempre participei da Pastoral da Juventude, das comunidades eclesiais de base, com essa sensibilidade social e saber aquilo que a população precisa. O presidente do partido na cidade, vereador Mário Verri, lembra que ações de governo a nível municipal, mas também federal, nasceram dentro de governos sociais do partido. É isso, né? Muitas coisas que foram plantadas e as boas coisas ficaram. Hoje, nós temos as melhores redes de escolas e CMEs do Estado, que foi implantado no governo do Zé Claudio de João Ivo, quando o PT administrou, aonde a sensibilidade do prefeito, olha, nós precisamos ter colégios melhores do que os particulares e hoje são. Porque é uma política bem plantada, ela fica. É a questão do Bolsa Família no governo federal, que hoje a gente sabe, muda governo, mas ela acaba acontecendo. Então, nós, assim, estamos com essa plenária trazendo alguns temas para ser discutido, para que a gente possa levar para o nosso pré-candidato, o ex-vereador Humberto, né, que se coloca como pré-candidato, para a gente poder fazer a discussão com a cidade. Hoje estão aqui a maioria dos nossos pré-candidatos a vereadores, não só pelo PT, mas de outros partidos também, aonde a gente quer fazer uma grande construção para fazer a boa campanha e realmente trazer a cidade para o Maringaense novamente. Sobre o plano de governo para uma eventual administração municipal, Silvio Januário, coordenador da campanha às futuras eleições deste ano, explica que a primícia neste momento em que as candidaturas ainda não foram ratificadas em convenção, é orientar os pré-candidatos à luz da legislação eleitoral sobre o que se pode e o que não se pode fazer. A gente tem aí os exemplos, né, Sérgio Moro é um exemplo, né, abusou do poder econômico durante a pré-campanha e agora está aí na iminência de perder o mandato, entendeu, e a gente procura rigorosamente agir dentro da lei. Então, essa reunião hoje é uma reunião que está muito focada nisso, orientar o que pode e o que não pode. O que pode será feito, vamos dizer assim, fomentado intensamente, seja em rede social, seja na rua. E o que não pode, não pode fazer. Tânia Tait, coordenadora da proposta de plano de governo, também recorda que o PT parte sempre de um plano base que privilegia a justiça social e a participação do cidadão. Tait explicou também que o complemento dessa base tem que respeitar as necessidades que a população indicará nas assembleias e encontros que o partido pretende fazer nos bairros. Na prática, o que nós fazemos é organizar os grupos em cada área de atuação, como saúde, educação, moradia, mulheres, negritude, diversidade sexual, entre tantas outras áreas. E a partir dessa organização, em grupo, são identificados os problemas. Nós fazemos um diagnóstico de cada setor e a partir daí também são apresentadas as propostas para melhorar a situação de cada área. Posteriormente, será realizada uma plenária com todas essas propostas que serão aprovadas para compor o plano de governo. Nós costumamos dizer que esse plano de governo vem das bases das pessoas que estão vivendo em cada área, em cada situação, e aí poderão contribuir com a formatação do plano de governo para melhorar a vida na cidade.